Espera, nervosismo e ansiedade. Era o que se via do lado de fora do centro de eventos da Universidade Federal do Pará. Os irmãos Isabela e Breno foram conferir, pessoalmente, o aguardado listão dos aprovados. A expectativa é sempre muito grande, mas o nervosismo também. Porque foram três anos de ensino médio se dedicando para uma só prova, para um só dia. E é isso, deixa eu sair daqui hoje com a cabeça na espada. Confiante. A expectativa é grande, já que eu consegui passar também na UEPA, mas eu sempre fico ansiosa, nervosa. Antes do listão da UFPA ser divulgado, o reitor da Universidade falou sobre os números do processo seletivo deste ano. Nós tivemos mais de 40 mil alunos aptos a ingressar na Universidade. O que significa isso? A nota deles está acima da nota mínima exigida para o ingresso na Universidade. Mas as vagas são insuficientes para atender a todos. Sempre foi assim. Mas o número é importante porque ele mostra o desafio que nós temos de trabalhar por uma expansão da oferta de educação superior no Brasil. O Brasil tem hoje uma taxa muito baixa de jovens na educação superior, menor do que a taxa de alguns países da América Latina. Então, é um desafio nosso, mas é um desafio de toda a sociedade. Porque, obviamente, a expansão dessas vagas requer um maior investimento na educação pública. Das quase 50 mil pessoas que obtiveram a nota mínima, 6.968 foram classificadas para ingressar na Universidade Federal. Inclusive o Breno, que conversou com a gente no início da reportagem. Graças a Deus, não é nada melhor do que ver o sorriso de felicidade no rosto dos nossos pais. E é... valeu a pena. Tudo valeu a pena. Ai, estou muito feliz. Eles estudaram muito, mereciam. Estou muito feliz. A Isabela é o terceiro ano lutando. O Breno é o primeiro. Muito feliz, muito feliz. Obrigada. Adeus. Emoção, né? Total. Total. É só agradecer, primeiramente. Isso é mérito deles. Cabe a nós só a gente fornecer, dar estrutura. Mas isso tudo é mérito deles. Quem teve o nome impresso no famoso listão da UFPA deve, a partir da próxima segunda-feira, comparecer à Universidade com os documentos pessoais para fazer a sua habilitação. Na segunda-feira começa a habilitação. Todos devem procurar o site do CIAC, que é o nosso Centro de Indicadores Acadêmicos, para conhecer o calendário de habilitação. Para que não percam a data da habilitação do seu curso. E aí E aí E aí Obrigado.